Música Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo, Feliz Natal, cuidar de você, esse é o plano. Música Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 30 de novembro de 2017, mais uma vez entramos no ar com o nosso Toda Manhã, sempre com muita disposição, alto astral, pensamento positivo e vontade sim de realizar coisas boas, bem pertinho de você aí do outro lado da telinha. Hora de sentar, de tomar aquele cafezinho gostoso, porque você merece, precisa e é muito bem-vindo, né? Portas da casa e do coração, abertas sempre com muita boa vontade. Assim que a gente começa o programa, pra que você se sinta bem recebido, pra que você se sinta acolhido, essa é a diferença. Então, seja bem-vindo assim com esse calor gostoso. E tem promoção, não se esqueça, viu? Daqui a pouquinho a gente mostra pra você, mas tem muitos presentes essa semana e amanhã é o sorteio. 2519-2003, telefone tá no gancho, a promoção tá no ar pra você. Tem presentes da Dona Diva, do Pavilhão das Artes, guirlanda, arranjo, coisas lindas. Tem presentes da Imperatriz das Louças, pra você dar uma dica especial, assim, pra sua casa, né? Dar um toque especial na sua casa. Tem presentes de, ó, hum, aproveitar duas sobremesas deliciosas. Uma da Lovely Sweet, que é um Dressed Tone. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso tudo de novo. Você já acompanhou durante a semana, sabe do que eu tô falando. Mas se você ainda não viu, daqui a pouquinho eu mostro. E tem uma torta maravilhosa de chantilly com morangos, que amanhã também chega fresquinha pra você, do buffet colher de pau. Então, tudo isso aqui no Toda Manhã, que tá apenas começando, né? Você já reparou hoje que eu tô com as manguinhas de fora? Literalmente com as manguinhas de fora? Pois é, gente. Só que você vê como é que eu sou branquela. Não tem como. E tem uma questão que, pra mim, por exemplo, tem que ser... Tipo assim, escovou o dente, aí tem que passar. Que é o protetor solar, não é mesmo? E daqui a pouco, 21 de dezembro, ainda falta um pouquinho, nós entramos no alto verão. Nós entramos na nova estação, ainda estamos na primavera. Mas o sol tá quente, as temperaturas já ficam elevadas. Apesar de Nova Friburgo sempre ter essa mudança brusca de temperaturas. Mas a gente já vem enfrentando um calor também bem intenso. Só que o uso do protetor solar não é só no verão, né? É no inverno também, é na primavera. Qualquer estação. Por isso que a gente sempre convida a doutora Solange Gonçalves, essa época do ano, porque nós estamos já fazendo a campanha, porque entrou o dezembro, entra o dezembro laranja. E essa campanha é muito importante pra todos nós. Bem-vinda, doutora Solange. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Que bom tê-la aqui mais uma vez. Muito bom vir aqui. Falar de tortas, ficar com água na boca. Não é? Bom demais. Fala. Agora, olha só, já tô com as manguinhas de fora, né? Você é um exemplo. Eu sou um exemplo, eu sou um exemplo, realmente, eu não sou loira, né? Do olho azul, mas eu sou muito branquela, né? E quem tem olho azul e cabelo loiro ainda é mais complicado ainda, não é isso? Com certeza. O que é o dezembro laranja? Dezembro laranja é uma sigla que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou para que as pessoas se previnam do sol, principalmente no período de verão. Por isso que é no final do ano, né, quando entra o verão, que se chama dezembro laranja. Para relembrar os cuidados que se tem que ter com o sol. Porque a gente tem uma população muito misturada e aqui em Friburgo, principalmente, a gente tem uma população de pele muito clara, olho claro. As pessoas, a gente sempre, como você falou, a pessoa loura de olho e de olho claro. Essas pessoas têm pele mais sensível ao sol. Então, são pessoas que têm que se cuidar mais. Algumas são até mais rosadinhas, né? A pele bem, bem, bem branquinha. É, exatamente. A sigla esse ano também da Sociedade, da campanha, é se bronzeie, mas não se queime. Você não pode queimar a pele. Sem dúvida. Uma pessoa mais morena que vai para a praia, se ela usar protetor solar no corpo inteiro, ela entra na praia, ela vai à praia, sai e a pele está normal. Dois, três, quatro dias depois, começa a haver um discreto bronzeado. Isto é bronzeado. Houve estímulo da produção da melanina, a pele ficou bronzeadinha. Agora, se você sai da praia com marquinha de biquíni vermelha, você queimou a sua pele. Olha só, gente. Que perigo, né? Que perigo. Porque queimar é destruir mesmo. Você destrói aquela célula. E não é esse o objetivo. Eu, por exemplo, mesmo com protetor solar, se eu não ficar debaixo da barraca e ainda com chapéu, eu queimo. Eu fico vermelha. Então, isso é prejudicial para a saúde da pele. Exatamente. Porque como você é muito clarinha, você não tem aquela camada de melanina. Melanina é o que dá cor à pele, ao cabelo, ao olho. Então, quanto mais moreninha a pele, mais melanina. E a melanina forma como se fosse um filtro natural. O sol bate. As pessoas negras, por exemplo, é uma proteção maior. Você sabe que agora uma curiosidade que eu me lembrei, o negro tem baixa de vitamina D. Olha. Porque o sol não bate. Olha aqui. Porque filtra, né? Aí ele tem a vantagem que ele não tem câncer de pele. Sim. Porque a gente sabe que o câncer de pele está diretamente relacionado à exposição solar. Mas quem tem a pele negra tem mais insuficiência de vitamina D. De vitamina D, tem. Porque aí a vitamina D do sol não penetra. Não penetra. Então, tem que fazer uma reposição. Exatamente. Olha só que importante. Tem que dosar e repor, né? Tem que dosar primeiro. Não pode sair repondo se não souber dosagem no sangue, né? Tem que fazer o exame de sangue. Tem que fazer o exame de sangue para ver como é que está. Então, fica uma dica muito especial, né? Quem tem a pele negra de fazer o exame de sangue. Ir ao médico, né? Solicitar o exame da vitamina D. Porque se precisar, fazer essa reposição. Fazer a reposição, exatamente. Olha que coisa importante. Porque a vitamina D no organismo, ela deixa a pessoa, às vezes, cansada, prostrada. Os ossos precisam, né? De muita vitamina D. Porque a vitamina D faz a absorção do cálcio no osso. Então, se não tem vitamina D, o cálcio não entra no osso. Aí tem a osteopenia, a osteoporose, a chance de quebrar com mais facilidade. Sim, sim. A fragilidade do osso. Então, tem que... É mais uma questão aí do sol. Só que para o lado positivo. Agora, a minha pele, além de ser branca, eu estou me usando, né? Claro, como exemplo. Eu sou cheia de pintas. E aí, é mais perigoso ainda. É mais perigoso, certo. Explica para a gente o problema dessas pintas que a gente tem. Bom, a gente tem dois principais cânceres de pele, que é o base celular e o espino celular. Esses cânceres, eles dão em áreas expostas e são cânceres menos agressivos, que a gente detecta, opera ou cauteriza e acaba com o problema. Existe um terceiro câncer da pele, que é o melanoma. Este é um câncer muito grave. Ele é menos comum do que os outros dois, mas ele é muito grave. Se você tem uma pinta que se transforma num melanoma, ou uma pinta que apareceu nova, principalmente. Você não tinha aquela pinta. De repente, você vê uma pinta. E essa pinta é um melanoma, se ela não for diagnosticada e retirada, ela pode matar o paciente em até cinco anos. Porque ela dá metástase, dá metástase para pulmão, para fígado, para cérebro, e ela pode matar o paciente. E se ela for detectada, precocemente, retirada, mesmo que ela já seja um melanoma, ela tem 90% de chance de cura, de curar. Por isso, o objetivo da campanha de prevenção ao câncer da pele. E aí que entra a questão do dermatologista, que pode dar essa orientação. E hoje, a gente sabe que ou você tem plano de saúde para pagar, ou dinheiro para pagar a consulta, porque é difícil você conseguir um dermatologista na rede pública. Vamos falar aqui a sinceridade. E essa campanha vem ajudar justamente quem tem essa dificuldade de ir ao dermatologista e fazer essa prevenção. Então, o que vai acontecer esse mês, né, na campanha aqui em Nova Friburgo? Então, essa campanha é uma campanha nacional, ela acontece no Brasil todo. São 130 postos de atendimento no Brasil todo. E a gente já faz aqui em Friburgo, já tem 10 a 12 anos, mais ou menos, que a gente faz todo ano. Esse ano a campanha vai acontecer dia 2 de dezembro, próximo sábado. E nós vamos atender esse ano no posto de saúde Silvia Henrique Brown. Normalmente, a gente atendia na praça. Esse ano nós vamos atender lá no ônibus da saúde. Esse ano vamos atender lá no posto de saúde. E eu fiquei muito contente, eu estive lá. Eles arrumaram toda uma sala de pequenas cirurgias para a gente. Então, vai facilitar, porque se a gente detecta uma lesão de um pré-câncer, por exemplo, a gente pode cauterizar e resolver o problema do paciente na hora. Mesmo um câncerzinho, pequenas cirurgias, nós vamos conseguir fazer, sim, lá no posto. E vai ser sábado, nós já estamos com uma equipe de dermatologistas. Vamos eu, doutor Reinalderdi, doutor Andréia, doutor André Viana, doutora Kira. Sim, essa equipe que vamos. E nós vamos estar atendendo de 9 da manhã até as 3 horas da tarde. No Silvio Henrique Brown, que é o posto do suspiro. O posto do suspiro, exatamente. Então, de 9 da manhã... Até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde. Você chegou, você passa por alguma identificação, tem que levar documento... Não, não precisa. A gente preenche uma ficha com dados do paciente, com idade, cor de pele, e se ele tem lesão ou não, porque isso é feito uma estatística, né, a nível da sociedade brasileira. Inclusive, nós ganhamos um título de Amar Campanha, que teve o maior número de atendimentos em 2014, se eu não me engano, no Guinness Book, porque a gente atendeu um número muito grande de pacientes, porque a estatística é muito bem feita. Com essa estatística, a gente consegue dizer quantos bases celulares a gente teve, quantos espinos, quantos melanomas. Isso é muito importante, para a gente poder prevenir e tratar a nossa população. A gente precisa de estatística. É muito interessante, até que em alguns estados e cidades, o ônibus da saúde vai para a praia, né? Sim. Vai para a beirada da praia. Isso. E aí já pega a galera de biquíni, já dá para ver o corpo todo, e ali já faz... E já faz orientação, já pergunta se está com protetor, se não está. Um outro dado que eu me lembrei agora, o que eu acho importante colocar, é a proteção solar na criança. Sim. Crianças também podem ser levadas para serem atendidas? A criança vai ser orientada, porque, graças a Deus, as crianças não têm câncer de pele, né? Não esse tipo de câncer. Então, a gente orienta a mãe a usar o protetor solar. Porque o efeito do sol sobre a pele é um efeito cumulativo. Você vai pegando sol na infância, na adolescência, aquelas atividades todas ao ar livre. E a gente, por exemplo, a minha geração vem de uma época que não se usava protetor solar. Pelo contrário, se usava, se usava, se usava copertone, raíto, que era bronzeador. Ou murucum. Murucum. Tinha gente que passava Coca-Cola, né? Umas coisas muito doidas. Exatamente. Não tinha. Não tinha. Não existia essa noção, essa orientação. Realmente não existia. Não é nem população, não. Não, não tinha. Cientificamente, a gente não sabia disso. Essa evolução veio nos últimos anos. E muito rápido, né, Sônia? Muito rápido. Graças a Deus, né? Pois é. Hoje a gente consegue prevenir. Então, como esse sol vai se acumulando na pele, esse efeito cumulativo, a gente sabe que aos 18 anos você já tem 80% desse efeito acumulado na pele. Aos 18 anos. Então, a orientação é. A criança vai para a escola, passa um protetorzinho solar no rostinho, no nariz, na área exposta. A criança habitua essa criança a usar esse protetor solar, para que mais tarde, por volta de 40, 50, 60, ela não venha a ter câncer de pele. Sem dúvida. Então, como orientação, apenas isso. Só essa orientação, é. Não adianta levar a criança para a gente ver. Às vezes tem alguma pintinha que a mãe fica preocupada, então a gente vai e olha. A gente faz uma dermatoscopia, que é aquele microscópio de superfície. E depois vai acompanhando. E vai acompanhando, exatamente. Eu faço isso, né, não é, João? A gente sempre avalia. Até porque tem uma carga genética muito importante nisso tudo, né? Se você tem algum parentesco próximo que já teve, você tem que ter essa preocupação também, não é isso? É, exatamente. O melanoma, ele tem uma taxa de geneticidade, de hereditariedade muito grande. Então, se a pessoa tem, alguém na família que tem a melanoma, é uma pessoa que tem que tomar conta das suas pintas, que tem que estar sempre olhando e sempre sendo examinada. Assim como a hereditariedade com relação aos outros cânceres de pele, é com relação à cor de pele, né? Porque aí aquela família, descendente de suíço, de alemão, branquelo, tem tendência a ter câncer de pele nas áreas expostas. Pessoas de área rural, principalmente, que se expõem muito, né? E não colocam protetores, né? Quem trabalha em lavoura e tudo mais. Exatamente. E trabalha no sol de uma forma geral, né? E não é só o sol, né, Solange? Isso é muito bom. Está nublado hoje, mas o sol está aí. Está aí. Não é isso? Quase 80% dos raios ultravioletas ultrapassam as nuvens. Então, olha só. Tem que estar com o protetor. Quase 80%. Só não ultrapassa quando é aquela nuvem muito preta, espessa, aí ele não ultrapassa a nuvem e filtra. Mas fora isso, essa nuvem mais clarinha... Está mais abafado, né? Exatamente. Quando você tem claridade, é a ultravioleta que dá claridade. Então, tem que estar com protetor. Tem que estar com protetor, sim. Quer dizer, é uma prevenção, se fala até de colocar o protetor solar como um item básico, né, para que ele possa ficar até mais barato, porque ainda é um produto caro para muitas pessoas. E se fala nisso futuramente, de colocar como um item de higiene básico, né? É. Isso é até... O ideal é que ele fosse doado pelo posto. Assim como o anticoncepcional, camisinha, tem a doação, teria protetor solar. Existem algumas firmas que já têm conscientização, firmas que fazem de construção civil, de asfalto, que eles levam baldes e os funcionários passam antes de ir para o trabalho. Muito legal isso. Isso é muito legal, sabe? Leva aquelas latas enormes de protetor solar e os funcionários passam. Isso acontece no Brasil, Solange? Acontece aqui em Friburgo. Que coisa boa. Tem firma aqui em Friburgo fazendo isso. Que bom. Então, a gente sabe da conscientização também, né? Das pessoas, de uma forma geral, para ajudar umas às outras. É uma questão de hábito também. Igual a gente escova o dente, tem que passar o protetor solar. Acabou de escovar, já passa de uma vez. Lava o rosto, obviamente, né? E passa. Então, faz um convite final para o pessoal daqui da cidade. Então, a campanha nacional de prevenção ao câncer da pele vai acontecer agora, dia 2 de dezembro, sábado, no Posto de Saúde Silvio Henrique Brown, no Suspiro. Nós estaremos lá com uma equipe de seis dermatologistas atendendo de 9 da manhã até às 3 da tarde. Se tem alguma dúvida, tem uma pintinha que você está na dúvida se é câncer, se não é, uma pinta nova, uma pinta que sofreu transformação. Ou um carocinho daquelas casquinhas que aparecem, tira, sangra um pouquinho, fecha, aparece de novo. Aquilo também pode ser uma lesão pré-maligna. Nós estaremos lá para atender e, se possível, também tratar. Nós vamos ter um espaço lá que, se for possível, a gente faz uma cauterização nessa lesão e vai embora curado. Estaremos lá esperando todo mundo. Se Deus quiser. Obrigada mais uma vez pela sua presença e até a próxima. Obrigada. Parabéns também por fazer parte sempre dessa equipe. Obrigada. Até a próxima. E você aí de casa, seja bem-vindo. O Toda Manhã está apenas começando. É Natal. Tempo de amar, de ser feliz. Tempo de renovar a esperança e perdoar. Sentir a magia. Iluminar bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível. É momento de renascimento. De redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal. Por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você e seu plano. Que tal comemorar o bicentenário de novo a Friburgo de carro novo? O Friburgo Shopping apresenta Natal dos 200 anos de luz. Nas compras acima de 80 reais, você ganha um cupom para concorrer a um Chevrolet Onix zero quilômetro. Venha viver esse Natal de luz com a gente. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI. 475 no Cônigo. 2528 3030. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. É Natal. Tempo de amar, de ser feliz. Tempo de renovar a esperança e perdoar. Sentir a magia. Iluminar bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível. É momento de renascimento. De redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal. Por inteiro. Com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo. Friburgo, cuidar de você e seu plano. Que tal comemorar o bicentenário de Nova Friburgo de carro novo? O Friburgo Shopping apresenta Natal dos 200 anos de luz. Nas compras acima de 80 reais, você ganha um cupom para concorrer a um Chevrolet Onix zero quilômetro. Venha viver esse Natal de luz com a gente. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475 no Cônigo. 2528 3030. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga. 2522 6582. O Toda Manhã está de volta e nós vamos falar agora do amor pela nossa cidade. Você ama Nova Friburgo? Você realmente tem prazer de estar aqui e prestigia a sua cidade todos os dias, olhando essas montanhas maravilhosas, essa paisagem que a gente tem estonteantemente bonita e faz toda a diferença. Tanta gente vem de fora para apreciar e a gente, por muitas vezes, esquece de olhar esse céu maravilhoso, a cadeia de montanha que nós temos aí ao nosso redor. Então, vamos valorizar isso um pouco mais? Uma campanha agora está rolando aqui na cidade que, além da gente prestigiar Nova Friburgo, a gente vai estar ajudando muita gente importante. Vamos lá, então. Eu estou aqui com a Bruna Rocha e o Wellington Dias, que vão falar dessa campanha de adesivos temáticos, não é isso? Sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? Muito obrigado. De onde surgiu essa ideia? Eu sempre gostei de turismo. Turismo sempre foi algo muito importante para mim. Eu fiz o curso técnico em turismo e hotelaria no Jamil Jaique, mas nunca trabalhei com turismo efetivamente. Mas sempre gostei da cidade, sempre tive um grande amor por Nova Friburgo. Junto com um outro amigo chamado Renan, nós desenvolvemos a ideia de criar um site, um portal, onde as pessoas pudessem buscar informações turísticas relevantes sobre a nossa cidade e onde também os friburguenses pudessem ter informações também sobre a cidade. Fazer o turismo local. Exatamente. A gente mora em uma cidade fantástica e tem muita gente que não conhece alguns aspectos da nossa cidade. Então, a gente criou esse projeto focado exatamente nisso, na valorização do turismo e no resgaste da nossa conscientização da importância do turismo para Nova Friburgo. E aí que vem a questão dos adesivos, Bruna? Sim. Eu acho que Nova Friburgo tem um grande potencial turístico, só que acaba sendo mal explorado. E eu acho que isso não se dá nem por parte só do poder público, mas tem que ter uma iniciativa também da população e da iniciativa privada. Então, eu acho que a ideia do Wellington dos adesivos é conscientizar a população da importância dos nossos atrativos, da população hospitaleira, de receber o bem o turista. E em Friburgo isso é muito recente, o turismo receptivo. Agora, eu acho que faz menos de um mês foi criada a Raiz Turismo, que é uma agência de turismo receptivo. Então, toda essa ideia de receber, saber receber o turista, de ter consciência de quão importante é o turismo para a cidade, para o desenvolvimento, para movimentar a economia, é muito recente. E não só o turista que vem de fora, mas o turista local mesmo. Você que sai do centro e vai conhecer Amparo, você que sai do centro e vai conhecer Lumiar, São Pedro da Serra, Amorir, você está fazendo turismo dentro da cidade e está gerando, melhorando a economia local. Isso é muito importante, né, Wellington? Exatamente. E aí, vamos mostrar um pouquinho esses adesivos, até para a gente ver qual a ideia desses adesivos. Mostra aí para a gente. Fala um pouquinho deles. Então, cada adesivo foi pensado, né, a relacionar, está dentro do adesivo, é relacionado a algum aspecto fundamental das nossas localidades. Eu estou vendo o Lumiar, né, porque é cachoeiros, rios... Isso, exatamente. Olaria, né, que tem uma grande relevância econômica para a nossa cidade, mas que vai além disso. Olaria tem uma igreja, né, que foi um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, que tem um valor muito grande, né. Então, a Olaria representa bastante para Nova Friburgo. A gente escolheu essa localidade exatamente pela importância econômica. Igreja de Nossa Senhora das Graças. Exatamente. Vamos lá. A Praça do Suspiro, né, que de certa forma representa aí a renovação de Nova Friburgo após a tragédia de 2011. A gente pensou nisso. Se reergueu, né? Exatamente. A igrejinha de Santo Antônio, que ficou só a fachada. Exatamente. E hoje ela está inteirinha de novo. E o teleférico, né, que a gente ama tanto, e que a gente está na torcida agora para que ele volte. Volta aí um pouquinho do, isso, Nova Friburgo. O teleférico, inclusive, gente, está com a segunda etapa do Morro da Cruz, já pode ser usada. Olha só. Que coisa boa. Foi uma notícia que chegou aí fresquinha para a gente ontem. E a segunda fase, né, que chega até o Morro da Cruz, já foi liberada. Até uma característica interessante do nosso teleférico, que ele é o maior do estado do Rio de Janeiro, de cadeira dupla, né. E eu acho que pouca gente conhece isso. É um marco aqui da cidade, né. Você, quando pensa em Friburgo, você pensa no teleférico. E se você não subiu ainda de cadeirinha, você não sabe que você está perdendo. É bom demais. Com certeza. É bom demais. É muito bonito. Vamos lá. Campo do Coelho, que é o próximo. Olha que legal. É, Campo do Coelho é um distrito, é o distrito do meu coração. Eu fui criado em Campo do Coelho. Legal. E gosto muito da localidade, dos distritos. E Campo do Coelho engloba muita coisa, um dos nossos maiores distritos. A gente tem três picos, a gente tem a queijaria escola, que está dentro do distrito. Esse adesivo, inclusive, a gente vai dar uma remodelada nele depois, para melhorar algumas coisas, para tentar colocar também esses elementos que são fundamentais. Foi lançado por um fotógrafo recentemente, não sei se vocês sabem. O nome dele é Gustavo Pedro. Ele lançou um livro sobre o Parque Estadual, Três Picos, né? E, nossa, pega a Serra dos Órgãos. O que é uma coisa muito interessante do Novo Friburgo também, que a gente consegue abranger vários tipos de turismo, né? A gente consegue o turismo gastronômico, o rural, o de experiência. A gente tem tudo isso no nosso município, né? Sem dúvida. Então, é algo muito interessante, que dá para se explorar bem. Sem dúvida. Tem mais, mas esse foi o último. Tem mais, tem mais. Tem da praça, né? Ah, sim. Da Praça Getúlio Vargas, o nosso chafariz. Exatamente. As árvores, a gente procurou colocar as árvores, porque a gente passou por um evento aqui. Uma polêmica. Uma polêmica, exatamente. Mas a gente tem que mostrar que as árvores ainda estão lá, né? Bem como o nosso chafariz. Sim. Pode ir passando. Tem mais? Não, foram cinco. São esses cinco. Cinco adesivos. Agora, além de você estar com o selo, o adesivo aí no seu carro, na sua loja, quem ama Friburgo, quer colocar todos os adesivos na sua loja, dois reais, não é isso? Exatamente. Cada adesivo? Mais ou menos o quê? Uns 15 centímetros. 15 por 15, 15 por 15 é quadradinho. Colocar na loja, para que o visitante possa chegar. Poxa, o que é isso? Se interessar, dois reais cada adesivo e você já está valorizando a cidade e passando para frente essa ideia. E a arrecadação, para onde vai? Para a Casa dos Pobres São Vicente e Paula. A gente fez o seguinte, nós tínhamos... Isso que eu falei, vai para pessoas muito importantes. Exatamente. Quando a gente fala de pessoas importantes, a gente não está falando de empresários, a gente não está falando de políticos. Não. Nós é que somos importantes. E a Casa dos Pobres é importante. Então, é para muita gente importante que está lá. Exatamente. Vamos dar importância a outras pessoas que precisam. Exatamente. Você tem toda a razão. Não é? A gente pensou... Na verdade, esses adesivos seriam doados. Nós tínhamos a ideia de doar todos os adesivos, não tínhamos a intenção de vendê-los. Então, a gente pensou, poxa, por que a gente não pede dois reais por cada adesivo e ainda faz uma boa ação que é ajudar a Casa dos Pobres? Então, 50% do valor dos adesivos é doado para a Casa dos Pobres e os outros 50% a gente poder produzir mais. A fabricação. A gente vai produzir mais, se Deus quiser. Inclusive, temos outros layouts já prontos, de outras localidades que têm relevância. Casa dos Pobres, Rio Grandina, Amparo, todos os nossos distritos, né? Conselheiro Paulino, vai estar tudo lá, se Deus quiser. Com certeza. Então, como a gente faz para adquirir agora os adesivos? Bem, nós temos alguns pontos de venda na cidade, tá? Nós temos a... posso falar os lugares? Sim, claro. Óbvio. Inclusive, é uma maneira de valorizar essas pessoas que apoiaram a gente, né? O Serginho da Doce Mania. Sempre está apoiando. É uma pessoa super legal, ele apoiou a gente. Então, os adesivos podem ser encontrados nas duas lojas da Doce Mania, em Olaria e no centro da cidade. Legal. Nós temos também a Frybook Sorvete, que também está apoiando muito o nosso projeto. Ótimo. Você pode encontrar os adesivos na loja deles aqui em Olaria. Além de sorvetes maravilhosos. Exatamente. Exatamente. E levam o nome de Friburgo para vários lugares. Isso mesmo. É muito legal. Você pode achar também na LF Fitness e na Ponte da Saudade. Domingo, a gente vai estar fazendo uma ação na praça, naquela praça ali do adesivo, na Praça de Atolio Vargas, exatamente ali na Fonte, no Chafariz. É uma ação para a gente tentar vender os adesivos que ainda restam. A gente quer ver se coloca os adesivos para frente. Então, quem quiser participar, domingo a partir das 14 horas, a gente vai estar ali na praça, no Chafariz. E as pessoas podem adquirir esses adesivos diretamente com a gente. Também vamos distribuir algumas camisetas e contar um pouco sobre o projeto. Ai, que show. Então, na praça, dia a dia... Domingo, dia 3, né? Domingo, dia 3. Se quiser ajudar até a distribuição e a venda, pode chegar aqui. Como voluntário, você será muito bem-vindo. E quem quiser adquirir, já tem aí essa oportunidade. As camisas vão ser distribuídas? Por que não vender também para recadar? A gente vai fazer o seguinte. Com as camisas, a gente vai perguntar se a pessoa quer fazer uma doação de qualquer valor. E realmente, a camisa vai ser revertida 100% do valor para a Casa dos Pobres. Então, vamos ajudar, gente. A Casa dos Pobres também está precisando bastante. Então, é uma maneira agora, final do ano. Não sei se vocês sabem, né? Porque depois da Black Friday, do Thanksgiving e tudo mais lá nos Estados Unidos, a gente acaba pegando essas coisas todas, né? Só que a Cyber Monday, que foi a venda de eletrônicos, a terça-feira foi destinada a... Eu falei ontem? Tuesday Giving. Tuesday Giving. O que é isso? É a terça solidária. Então, a gente daqui para frente tem que ser solidária. Porque a gente já comprou um monte de coisa da Black Friday, da Cyber Monday e fez um monte de coisa boa. Então, aquilo que ficou para ser doado é a partir de agora. Então, é a hora da gente se doar. A gente recebeu e agora é a hora da gente se doar. Então, a gente já pode pegar aí essa leva. A gente não está trazendo um monte de coisa lá de fora? Então, vamos trazer a Tuesday Giving também para fazer parte, que é a terça solidária, de terça em diante, depois dessas promoções todas. Então, fica aí a dica para essa ajuda. Parabéns, viu, pela iniciativa. Vocês são jovens, tem muito a fazer parte da nossa cidade, que possam ser futuros políticos, sem fazer politicagem, mas fazendo política, que é o que a gente precisa. E a gente tem vocês que estão começando essas atitudes agora para a gente votar lá na frente. Que vocês possam realmente fazer parte da política friburguense de uma maneira muito mais saudável do que a gente tem visto ultimamente. Parabéns, viu, pela nova iniciativa. E a TV Azul está de portas abertas. Muito obrigado. Até a próxima. E você aí de casa, um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem cozinha, hein. Não sai daí não, que a gente volta com muitas coisas gostosas. É Natal. Tempo de amar, de ser feliz. Tempo de renovar a esperança e perdoar. Sentir a magia. Iluminar, bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível. É momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você e seu plano. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Bazar Opção. A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade em decoração natalina, com árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos de Papai Noel e enfeites de pelúcia. Tudo com preços que até o próprio Papai Noel duvida. Aberto todos os dias, inclusive aos domingos, para deixar a sua casa cheia da magia do Natal. Bazar Opção. A casa do Papai Noel é aqui. É Natal. Tempo de amar, de ser feliz. Tempo de renovar a esperança e perdoar. Sentir a magia. Iluminar, bem mais que a casa. A alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível. É momento de renascimento. De redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal. Por inteiro. Com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Em seu plano. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Bazar Opção. A verdadeira casa do Papai Noel é aqui. A maior variedade em decoração natalina, com árvores, pisca-piscas, bolas, presépios, bonecos de Papai Noel e enfeites de pelúcia. Tudo com preços que até o próprio Papai Noel duvida. Aberto todos os dias, inclusive aos domingos, para deixar a sua casa cheia da magia do Natal. Bazar Opção. A casa do Papai Noel é aqui. Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição. E com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. E você gosta de uma promoção, não gosta? Então tá na hora. 2519-2003. Telefone tá no gancho. A promoção tá no ar pra você. E olha, eu tenho certeza que essa semana você vai ficar muito feliz, porque eu vou sortear muitas pessoas aqui amanhã, no final do Toda Manhã. Então vamos lá. O que temos de brindes? O que temos de presentes pra você aí de casa? Basta ligar 2519-2003, deixar seu nome, o bairro de onde você está falando e o seu telefone. Só isso e amanhã tem sorteio. Então olha só, essa guirlanda linda da Dona Diva lá do Pavilhão das Artes, que faz aqueles santos barrocos maravilhosos. Ela trabalha com essas folhas secas. Tá lindo. E é uma guirlanda atemporal, viu? Se você tirar o laço de fita mais brilhoso, você pode colocá-la o ano inteiro na sua casa, num lugar bem, bem bonito. Então pode ser sua amanhã no final do programa. E a Dona Diva também, além da guirlanda, presenteou a gente, presenteou você, né, aí de casa, com esse arranjo floral também. Lindo, olha, um mimo, uma gracinha, pra você colocar também num lugar bem bonito na sua casa. É pra alegrar o seu ambiente, pra deixar ele mais alegre, faz toda a diferença. Então pode ser seu também amanhã. Aqui nós temos um porta-garrafa de alumínio, mais um abridor de garrafas e de vinho, tá? É o saca-rolha e o abridor de garrafa. E o porta-garrafa pra gelar aí a sua cerveja que você esteja tomando, o seu refrigerante. Aí você que sabe o que pode colocar aqui dentro pra ficar, manter geladinho. Esse daqui também é pra manter gelado. Um balde lindo de gelo, esse aqui é o da Antártica, presente da Imperatriz das Louças, né? O porta-garrafa e também esse balde de gelo. Aí você coloca... Ui, gente, desculpa! Caiu da minha mão, escorregou. Você coloca aí o que você quiser, bota bastante gelo, ele mantém geladinho. A cor bonita, né? Cor pra verão, bem legal. Então, presente da Imperatriz das Louças, que fica na rua Presidente Vargas 84, em Olaria, esperando por você com tudo que você precisa pra sua casa. Vale a pena passar lá, com pagamento facilitado, precinho especial. Temos também o Dressetone. Olha só que coisa deliciosa! O Dressetone agora é o Panetone vestido. É isso mesmo, ele vem com essa capinha de chocolate em volta. Esse daí é trufado. Ai, chega da água na boca, viu? Da Lovely Suites, 2521-5029. 5029. É, você liga e faz a sua encomenda também pra Natal. Uma sobremesa deliciosa. Olha só como é que ele é por dentro, olha. Trufado, com brigadeiros. Nossa, é a sobremesa que você pode aproveitar, ter em sua casa, porque é feito aqui na cidade, com o carinho especial e um presentão aqui no Toda Manhã. Basta ligar e participar. A Lovely Suites também presenteando você com esse Dressetone aqui no programa. E o buffet, colher de pau, dando também uma deliciosa torta de chantilly com morangos. Maravilhosa também, que vai chegar amanhã fresquinha aqui no nosso sorteio, pra que você possa levar pra casa com um carinho todo especial, viu? Então, basta ligar e participar. 2519-2003. Telefone tá no gancho, a promoção tá no ar pra você. E eu tenho certeza que você vai amar todos esses presentes. É só ligar e participar. Aí você tá dentro da nossa promoção, certo? E a cozinha hoje tá cheirosa, tá? Com um perfume assim, é um aroma maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente, porque você pode ter em casa. Porque nós vamos dar essa dica super legal. Gente, eu adoro isso tudo. E hoje eu fiquei sabendo o nome, que eu vou perguntar pra ela, que é mais fácil. A Carla do Espaço Bistrô. Seja bem-vinda, Carla. Bom dia. Bom dia. Que bom ter ela aqui novamente. E a Fabiana. Oi. Fabiana Dias. Não é isso? Isso. Tá escrita na doma. Sejam bem-vindas mais uma vez. E sempre dando, né, uma dica especial para a nossa população de uma forma geral. E a gente tem tudo aqui na cidade, né, Carla? E o Espaço Bistrô dá essa ajuda, fala. Então, a gente hoje veio apresentar uma representação do que vai ser a nossa ceia de Ano Novo, né? Ah, Ano Novo. Ano Novo. Certo. Porque a gente tira férias no Natal, passa com a família e volta para o Ano Novo. Com certeza. Então, a gente, esse ano, resolveu fazer uma ceia nórdica, né? E resolvemos, escolhemos o Smugasbord, que é um buffet de frios. Smugasbord. É. Smugasbord é um termo sueco. Descobri que eu sou sueca desde pequenininha. É um termo sueco, né? Que as palavras significam, na verdade, pão com manteiga. Olha! Mas que foi popularizado no século XIX nos hotéis da Europa. E hoje é muito utilizado em todos os países do norte da Europa, né? É utilizado como uma mesa de frios, de aperitivos, né? E, então, como tem coisinhas, assim, que agradam o gosto brasileiro, a gente resolveu fazer esse ano um grande Smugasbord, um grande buffet de frios, né? Que show, que show. Para a nossa ceia. E aí, com frios mais nobres também, né? Que vocês... Quando a gente fala de frios, a gente tem um leque muito grande, né, Carla? É verdade. E qual, assim, a proposta maior? Então, como é uma ceia nórdica, a gente tenta trabalhar com coisas que são mais comuns à cultura deles, né? Sim, sim. Então, a gente está trabalhando com o salmão, defumado, com o arenque. O cheiro aqui está assim. Representando os queijos, a gente tem aqui um gorgonzola, mas lá na ceia a gente vai ter uma variedade maior. Sim, sim. Tem a carne da Lapônia, para quem não está vendo, é essa aqui. Carne da Lapônia. Deixa eu mostrar aqui. É um carpacinhozinho feito com vinho, né? É um prato, assim, bem típico da Lapônia, né? Que eles enterram na neve. Temperam e enterram na neve para fazer. A gente tem também fricadele, que são as bolinhas de carne. Deixa eu mostrar aqui. Como se fossem as almôndegas. As almôndegas fritas, né? Só que aí tem um tempero diferenciado, né? É, os camarões, que eles também comem lá, né? Olha só. Cogumelos, né? É, pasta de truta. Ah, sim. Esse biscoitinho veio de lá da Finlândia, minha amiga finlandesa trouxe para mim. Você sabe que um sobrinho esteve lá e trouxe um tempero de lá. E lá eles usam muito peixe, né? Eles têm, por exemplo, até a própria truta, não é a truta nossa que a gente conhece. É uma truta um pouco diferente. Então, é legal a gente saber que a gente tem essa oportunidade de conhecer essas coisas. Você sempre precisaria ir à Finlândia, né? Você traz toda essa cultura, toda essa gastronomia aqui para o seu espaço de truta. É, a gente tenta trabalhar com pesquisa, né? Na verdade, a gente, os pratos do Espaço Bistrô, eles são sempre, foram pesquisados das coisas que são mais típicas dos outros países, né? Sim, sim. Então, a gente tem, por exemplo, a roxi, batata roxi. Sim, o que já caiu no gosto. Já caiu no gosto brasileiro, mas que é típico, né? A gente tem o Magrê de Caná, né? Sim, maravilhoso. Que é maravilhoso. O Aisba, em que a gente também trabalha, né? E como a gente tem essa facilidade com relação à cultura nórdica, por conta da minha amizade com a Maia Vártia, que é minha consultora, minha amiga, está sempre com a gente. Então, a gente resolveu, esse ano, fazer esse buffet. A gente já fez, uma vez no Espaço Bistrô, um réveillon de comidas quentes, assim, nórdicas, né? Que foi bem diferente dos mongas-bordes. Muito interessante, o modo de preparo muito diferente, né? Mas, esse ano, a gente está fazendo dessa forma e a gente vai ter... Renovando, né? Sempre. Vai ter, então, a ceia e o show, né? Lá no dia 31. Show com quem? É Nelson Paz. Ele é um compositor, cantor, violonista, que mora em Lumiar, tem uma voz belíssima e vai cantar clássicos do MPB. Show. Uma coisa bem light, né? Para ir esquentando até a chegada do ano. E no final, a gente pretende fazer uma ciranda, que é para fortificar, né? Isso aí, os pedidos e a união, com certeza, que é, acho que é a palavra-chave aí para 2018. A gente tem que se unir mais. Então, a Fabiana vai montar... Preparar. Vai montar o esmogas-bordes, porque já está tudo preparado. Ela vai montar a nossa representação do esmogas-bordes. Tá, ok. Então, Fabiana, agora é com você, você vai falando. Vamos trocar a troca de lugar com ela. Vai falando para a gente o que você vai fazendo. Vai folhas, né? As folhas também são para comer, tá, gente? É. Aí, agora eu vou pôr o cogumelo. Aí você está usando um cogumelo fresco? Fresco, sempre o cogumelo fresco. É o champignon, né? É o champignon. Só que fresco. Aí eu vou pôr o frango. Esse frango, na verdade, a gente serve intercalado com fatias de abacaxi. Mas hoje vai sem o abacaxi mesmo. Mas lá vai ter o abacaxi. Então, a gente vai ter os frios, as frutas, os queijos, as saladas, né? Sem dúvida. Como eu te falei, é uma representação, né? Essa aí é a... Esse é o fricadele. Fricadele. É. São as bolinhas de carne, né? Vamos aprender a falar os nomes certos, né? Fricadele. Essa, né? Como você já tinha dito, é a carne da lapônia. Isso. Essa tem um nome também, específico? Não. É carne da lapônia. É carne da lapônia. É a maneira do preparo, né? Que é diferenciada. É a carne crua. Sim. Só que ela tem um... Ela fica mais assim... Tem que cortar bem fininho. Bem fininho. É o carpaccio, né? Isso. O carpaccio. Esse é o salmão defumado. Sim. Delicioso também. Nossa, gente. Quem gosta de uma boa mesa de frios, tem que experimentar esse esmugasbord. 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 Esmugas... Tem que fazer... Esmugasbord. Esmugasbord. Isso? Agora o camarão. Eu aprendo. É uma língua muito, né? Diferente da nossa, né? Diferente, é. Muito. O palinho de queijo, que é o queijo gorgonzola. Sim. Aí lá também outros queijos, né? Isso. Vai... É. Uma variedade também grande dos queijos. As pastinhas. Tem que ter a mostarda, né? A mostarda também é sempre muito... Esse é o arenque. O arenque. O arenque preparado, né? Esse aí, ele já tá assim... Saladinha, né? Sim. Ele já é... Ele também veio de lá. Ele já é um arenquezinho saladinha. Mas a gente também prepara, faz uma saladinha dele. Sim. Muito, muito, muito bom. E aí vão ter pães... Os pães de centeio. Sim. Todos fresquinhos. Os pães integrais, fresquinhos, é. Vocês vão fazer lá mesmo ou vão... Não, a gente tem tão boas padarias aqui. É verdade. Isso eu até ia falar. É. E a gente tem oportunidade de comprar... Exato, é. Nós temos muito boas padarias em Triborbo. Sem dúvida. Muitas mesmo. Alcaparra. Alcaparra. É uma... Esse vai em cima da... É, em cima do... Pode ir em cima do salmão ou em cima do carpacciozinho. Isso, pode botar nos dois. Pra dar um... Um acidozinho, né? Um salzinho. Muito gostoso. É uma coisa que, aos poucos, vem caindo no... O brasileiro não é muito do picles, né? É, não é. Mas, aos poucos, também vai... O picles, gente, inserta as pastinhas e cria uma crocância. Eu adoro. Fica realmente muito saboroso. Nos sanduíches. Nos sanduíches. A gente tem aí, né, alguns fast foods, que até as próprias crianças, Algumas pedem pra tirar, mas outras já estão gostando do sabor. Tomatinho. Tomatinho e cereja. Que também nós temos aí altas produções, né? É. Na nossa cidade também, que tá um colorido. E aí vai ser um buffet. É, vai ser um buffet. E a pessoa se serve à vontade, tem um preço único. Sim. Um self-service. É, né? Agora, como é que tem que... Tem que reservar. Reservar? Como é que a gente faz? É, aí a reserva tem que ser feita pelo meu celular. Espetáculo. 9, 9, 9, 9, 5 vezes. Acho que eu esqueci de um. 9, 9, 9, 9, 9. 7, 3, 0, 6. 7, 3, 0, 6. Olha, espetáculo. 9, 9, 9, 9, 9, 7, 3, 0, 6. É o espaço bistrô. Olha só, já tá aí na telinha. É só anotar. E você pode reservar pra um grupo de amigos, pra família. Pode, pode, pode. Né? Você tem um espaço lá, mais ou menos, pra quantas pessoas? Olha, a gente tá até numa obra de ampliação agora e eu vou ter um espaço pra 30 pessoas. Ótimo. Nesse momento eu tenho pra 20. Sim. Mas eu vou ter pra 30. Pro Réveillon já? Eu acredito que até o Réveillon, se Deus quiser, vai estar pronto o nosso espaço. Deus quer. A gente sempre fala assim, Deus quer. É. Né? Então vamos fazer a reserva. Tá aí o telefone na sua TV, né? E acho que é uma maneira diferente de passar o Réveillon. muito agradável com as comidinhas, com, peraí, peraí, esmur... Peraí. Esmur Gasbord. Esmur... Esmur... Esmur Gasbord. Isso. Até lá, gente, eu aprendo a falar. Mas é uma grande mesa de frios, com frios especializados, né? São frios diferenciados. Isso. Beijos, tudo que você realmente gosta estará lá no Espaço Bistrô. Onde fica o Espaço Bistrô? O Espaço Bistrô funciona em Macaé de Cima. É. Sem falar de um lugar maravilhoso, né? Em Amada Mata, refúgio ecológico, né? Onde nós temos a nossa pousadinha. Sim. E o restaurante. Vale a pena aproveitar, porque são coisas que estão aqui na nossa cidade, fazem toda a diferença, não precisa ir pra tão longe, às vezes não dá pra viajar, e tá aqui. Então aproveita enquanto você tá aqui, não é isso? Isso aí. Parabéns vocês duas, viu? E com certeza vai ser um sucesso, tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada e até a próxima. E você aí de casa, um breve intervalo? A gente volta já já, não sai daí não. É Natal, tempo de amar, de ser feliz, tempo de renovar a esperança e perdoar, sentir a magia, iluminar, bem mais que a casa, a alma. Natal é tempo de acreditar que tudo é possível, é momento de renascimento, de redescobrir sua criança interior e olhar com pureza e fantasia. Viva o espírito de Natal, por inteiro, com leveza e agradecimento. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você e seu plano. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório pra ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental pra gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Boutique da Lu Moda Plus Size, Avenida Alberto Browne 55, Lojão. Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Outilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. E hoje é dia de dar uma passadinha na Depilfri. Onde você chega e é atendido na hora, né? E sabe que é atendido com muito carinho. O que você precisa? Passou ali na frente, ah, vou fazer uma depilação. Vou fazer axila, bulso, virilha. Na hora, determinação. Tem um tempinho para você? Entra e faz. Você é atendido realmente na hora e você vai gostar do serviço. Então vamos conferir Depilfri. Muito bom dia para você que está assistindo ao Toda Manhã. Eu estou aqui mais uma vez na Depilfri. E hoje a gente vai conversar com a Cris sobre os mitos e verdades da depilação. Cris, conta para o pessoal de casa. É mito ou verdade que a depilação deixa a sobrancelha e o bulso flácido? Depilação flácido não vai causar flacidez, né? O que causaria flacidez seria uma longa exposição ao sol e com o tempo, né? Pelo enfraquecimento das fibras de elastina e de colágeno. Então, realmente, para quem está preocupado com a flacidez, o importante mesmo é evitar o sol. E a depilação com cera? Ela mancha a pele, escurece? Como que é? Olha, isso aí depende. A cera em si, a depilação sozinha, não vai manchar a pele. Mas, se a pessoa passa ácido no rosto e logo em seguida vem depilar, pode causar, sim, uma mancha. Ou, se a pessoa se expõe ao sol e vem se depilar, também pode causar uma mancha. Ou, assim, é depilar e se expor ao sol logo em seguida. Então, é importante depilar sem estar usando ácido, né? E, se for pegar sol, bastante protetor solar. E a cera quente e a cera fria? Tem essa questão de qual dói mais? A cera fria, com certeza, dói bem mais. Porque a cera quente, assim que é aplicada, ela dilata os poros e facilita a retirada do pelo. Então, Cris, depilar quando o pelo ainda está crescendo, é mito ou verdade que encrava? É, isso realmente é verdade, encrava. A gente sempre explica para as clientes que é muito importante a gente obedecer o prazo de depilação. Ou seja, da cintura para baixo, de 25 em 25 dias, ou de 30 em 30 dias, fazer a depilação. O pelo já está maiorzinho, entendeu? Aí vai existir, assim, um tamanho do pelo suficiente para ser envolvido e tirar da raiz. Sem ficar naquelas tentativas, por estar muito curtinho, às vezes acaba quebrando. Então, o ideal é ir encravando. E essa questão de que o pelo vai afinando com o tempo que você vai fazer na depilação, é verdade? É, sim, é verdade. A gente vê, ao longo do tempo, as clientes vão depilando e vai rariando os pelos, né? Então, chega um momento que tem pouquinho pelo mesmo, espaçados na pele. Então, a depilação com o cera a longo prazo vai dando esse efeito. Então, Cris, onde fica a Depilfri? A Depilfri fica bem aqui no centro de Friburgo, entre o Banco do Brasil e o Bradesco, no edifício Dom Pasquale, no térreo. Nosso telefone é 2523-4514. E a gente tem um site, www.institutoddepilação.com.br. Nele está todas as informações sobre depilação com cera, várias dúvidas e tabelas de preço, tudo, enfim. Obrigada, Cris. Então, você já sabe, é só passar aqui na Depilfri e manter a depilação sempre em dia. E o atendimento é bom demais. Confira de perto, viu? A Depilfri está esperando por você. E eu também, viu? Com um monte de presente para você amanhã. É só ligar e participar da nossa promoção através do 2519-2003. Nome, telefone e o bairro de onde está falando. E pronto, amanhã eu faço o sorteio para você. Eu vou me despedindo. Daqui a pouco a gente vai se encontrar no Zoom TV Jornal, às 15h para as 7h da noite. Mas amanhã tem mais, toda manhã, a partir das 10h30. Mua, mua. Beijos, até lá. Tchau. 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 Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Feliz Natal. Cuidar de você. Esse é o plano. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. E até o último. Tchau. E aí Tchau.